Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aos poucos as coisas precisam se ajustar, melhorar e nós voltarmos as nossas rotinas e que sejam todas em segurança. Só que ainda precisamos evitar aglomerações, usar máscaras, higienizar bem as mãos e evitar esse, embora a gente queira muito abraçar, ficar perto, evitar aí esses contatos, tá bom? Nós ainda estamos em pandemia, mas eu creio que já está acabando. Eu sou a professora Cacau Sotero, esta é uma aula de língua portuguesa e sejam todos muito bem-vindos à TV Educação e também ao melhor canal de educação do Brasil, a Plataforma Gonçalves Dias. Hoje nós vamos trabalhar os efeitos de sentidos da crase nos textos. Então, recapitulando crase, o que é crase, como saber se devemos ou não usar a crase, então nós vamos rever algumas situações. A crase na construção textual e a revisão, tá bom? Lembrando que a crase é a fusão de dois A's, um A, um A, olha só, um A, preposição mais o A, artigo, dá esse A com acento grave. Lembrando que não existe A, A, A é a associação de alguma coisa, alguns alcoólicos anônimos, tá bom? A gente não fala A, a gente fala A com um pouquinho de ênfase para que quem nos ouça entenda que nós estamos falando de um A craseado. Então, indica a fusão de duas vogais iguais numa só. Lembrando que essas vogais iguais, uma delas é a preposição e a outra o artigo. Bom, como saber se devemos usar a crase? O mas é o objeto dessas mas mal traçadas linhas. Vamos ler, né? Fazer essa leitura aqui. E este mas refere-se a uma questão que não é só do português, claro, mas que incomoda a quem escreve em português. E a questão é a questão dos acentos. Alguém já disse que os ingleses conquistaram o mundo porque não precisavam perder tempo acentuando palavras. Pode não ser verdade, mas o gasto de energia representado pelos agudos, pelos circunflexos, pelos tremas, é uma coisa impressionante. E a pergunta é, para que mesmo? Quantas vezes vocês já se perguntaram? Mas para que estudar tudo isso? Para que era acentuar? A língua portuguesa realmente é complexa. Quando nós estudamos acentuação gráfica e também acento grave. Existem algumas intercorrências na hora da escrita que nós atropelamos e é para isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês a melhorar nesse aspecto, tá certo? Então a gente começou aqui uma leitura interessante e vamos continuar. Quero começar com uma declaração de amor. Escritor brasileiro, adoro a língua portuguesa. Esta, última flor do laço, inculta e bela. De que falava Bilac, o idioma em que foram escritas tantas e tão grandiosas obras de escritores, como Saramago, Cardoso Pires, Loma Antunes, Lídia, Jorge, Pepe Tela, para não citar os brasileiros. Para celebrar o português, a riqueza do português, a musicalidade do português, nenhum elogio é bastante. Mas, a gente está começando aqui com uma crônica bem interessante. Já deu para perceber que fala da nossa língua, que fala das dificuldades, de certas dificuldades. E aí a gente continua ainda esse texto na nossa aula. Alguém já disse que a crase não foi feita para humilhar ninguém. Tenho minhas dúvidas. Acho que a crase foi feita, sim, para humilhar. A população brasileira se divide em pobres e ricos, mas também se divide em dois grupos. Os que sabem usar a crase, a menoria, e a maioria que tem um medo existencial a este sinal. Então, isso é comum. Às vezes, será que esse A tem crase? Será que não tem? Rapidinho, dá uma busca na gramática. Dá uma busca na aula da CACAU. E aí você vai ficar bem antenado com este assunto. Então, continuando ainda a leitura. É possível aprender? É possível. Mas, tome o meu caso. Escritor, médico, homem razoavelmente informado, eu deveria acentuar bem as palavras, pois tenho minhas dúvidas. É que, durante minha existência, o país passou por três reformas ortográficas, que tiveram o mérito de esculhambar a minha cabeça. O acento diferencial conseguiu esquecer, consegui esquecer, mas há outros que ainda me causam dúvidas. A dúvida do autor é a dúvida de muitas pessoas. E é justamente por isso que ele escreve esse texto. Há duas soluções para este problema. Uma é representada por esses dispositivos de correção, que hoje fazem parte dos programas de computação, mas que, às vezes, cometem erros lamentáveis. Outra seria uma revolução na grafia, que reduzisse os acentos ao mínimo possível, ou melhor ainda, a zero. Eu acho até que deva alguém concordar com o autor, mas se tirarmos todos os acentos das palavras, os acentos gráficos, o negócio vai ficar difícil. Uma coisa que eu concordo com ele, essas reformas ortográficas bagunçam, esculhambam com a nossa vida, não é verdade? A primeira máquina de escrever que eu ganhei, ainda menino, era uma velha royal importada dos Estados Unidos, e que não tinha acentos. Eu escrevia e depois acentuava a mão, com uma tremenda inveja dos americanos, que estavam dispensados desta tarefa em glória. Não sei onde andará essa máquina, e nem quero saber. Ela me lembraria que há, neste mundo, pessoas felizes que podem escrever sem preocupação, de acentuar certo. Uma coisa que eu gostaria de esquecer. Eu acabei de ler uma crônica do Moacir Sclia, tropeçando nos acentos, justamente para a gente refletir sobre certas dificuldades que existem, são claríssimas, dentro do estudo da língua portuguesa, para nós todos, todo mundo passou por isso. E aqui eu tenho assim, o emprego da crase costuma desconectar muita gente, a ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou espirituosas de uma turma renomada. Então, eu citei aqui, o Moacir Sclia, o Ferreira Goulart, que é citado no texto, quer dizer, ele não é citado, só a frase dele. A crase não foi feita para humilhar ninguém. Ferreira Goulart escreveu isso. Por quê? Porque os escritores trabalham também com a língua portuguesa, no caso, o Ferreira Goulart, maranhense, poeta, escritor maranhense, já falecido, saudosíssimo para nós, escreveu muitas coisas bacanas e estudava a língua. E o Milor Fernandes, ele faz assim, existe no Brasil a crase, por acaso, então, assim, fazendo críticas, fazendo crônicas e trazendo essas coisas para nós nos divertirmos e aprender mais, certo? Se ficar alguma dúvida com relação à ocorrência da crase, basta substituir por um substantivo feminino a um masculino e a gente vai saber se tem crase ou se não tem. Então, assim, se houve necessidade de colocar a preposição ao, aí eu vou saber que vai haver crase antes do substantivo feminino na frase original. Nós já vimos isso. Então, aqui só dois casos de quando eu devo usar a crase. Como é que eu faço para saber? Eu pego a palavra feminina, substituo por uma masculina, no caso, eu até dei em aula passada, é escola, eu posso substituir por colégio. A escola, ao colégio. E aí, quando eu substituo e dou o ao certinho, aí eu sei que eu posso usar a crase. Então, comecei a nossa aula de hoje fazendo a leitura da crônica, fazendo essa análise, como que os autores se veem diante das dúvidas, das situações complexas da própria língua portuguesa. Então, a crase tem texto sobre isso. A gente trouxe aqui para deixar a nossa aula mais enriquecida. Certo? Bom, olha outro texto aqui. Crases e crises. Esse trocadilho aí para falar da crase. Pensando bem, a crase é uma grande bobagem, cheia de complexidade, sem nenhum fundamento. Crases obrigatórias, crases facultativas, crases especiais, coisas de gente que não tem o que fazer. Meu Deus, tem gente que pensa assim. Alguém conhece 100% das famigeradas regras gramaticais? Boa aula de hoje, hein? Muitos alunos aí se identificando, dizendo, é mesmo, Cacau, não devia existir, mas não pensa assim. Isso aqui é só para a gente analisar a complexidade e ver naquilo que a gente pode melhorar. Quem se habilita? Quem tem coragem de dizer que é contra? Monteiro Lobato era um deles. Vocês sabiam disso? Sempre foi inimigo de todos os assentos e se recusava a usá-los. Aí o cara se consagra como um grande escritor, como alguém contribuidor da nossa literatura moderna. Aí vai e não acentua nada. Ao mesmo tempo que ele contribui, ele também contribui para o bem, ele também contribui para o mal, para um tipo de pensamento como esse aí, minha gente. Bom, dizia que a língua inglesa, isenta de qualquer acentuação, ultrapassara de longe a francesa. Olha só. Em que se perde muito tempo colocando até três assentos. Numa só palavra. É só lembrar os participos passados. acelerer, ecreter e telefoner. Olha aqui. Palavras francesas que têm vários acentos gráficos. No caso aqui, o agudo. E ainda assim, é menos complexo que a nossa língua. Um desses motoristas, que ficam parados por conta da crise no trânsito, resolveu criticar a falta de crase na foto da placa fincada na beira da rodovia pelo DINIT. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Não é DINIT, é DINIT mesmo. Que coisa mais tola. Quem iria pensar que por falta de uma crase em As Margens, iriam primeiro construí-las antes da rodovia? Olha só. Um caso aqui interessante. É outra análise aqui sobre a língua. Tá bom? A crase era um assunto tão crítico que em 2005, o deputado João Hermaneto, falecido em 2009, propôs abolir esse acento do português do Brasil por meio de um projeto, projeto de lei. Você sabia disso? 5.154. Pois considerava o sinal obsoleto que o povo já fez morrer. Ou seja, de tantas pessoas não usarem, então não ia fazer falta na cabeça dele. Bombardeado na ocasião por gramáticos e linguistas, Hermoneto desistiu logo do projeto. Então, assim, quando se fala, para que tem tanto acento, a língua portuguesa é difícil, na coloquialidade, na conversa informal, voa lá. Mas quando alguém que é de autoridade, do legislativo, pensa em criar uma lei para retirar o acento grave de todas as palavras do português, aí o negócio muda de história, porque os linguistas, os gramáticos vão dar em cima. Gente, a boa acentuação, seja o acento grave, seja o acento circunflexo, agudo, a boa pontuação, elas deixam a nossa língua mais bonita, o nosso texto bem redigido. É assim. A nossa gramática é assim. Cabe a nós estudá-la. Tem para onde correr, não. O sinal de crase tira a dúvida. Que pena o segundo exemplo não ser verdadeiro. O verbo depor, que significa destituir alguém de um cargo, também se refere ao ato de testemunhar, fazer um depoimento. Então, aqui a gente tem uma outra análise do verbo depor, por exemplo, dessa complexidade que às vezes nós temos, as pessoas têm, de usar uma palavra em detrimento de outra. Lembra da aula de adverbo? Eu falei de, existe adverbial causal, que na hora de pronunciar, você lembra de casual. São palavras parecidas. Pode haver confusão na hora de usar. É normal. Por isso que nós temos que estudar. Bom? Aquele professor de português veio em socorro da crase com uma pegadinha marota, querendo fazer graça com a crise política e moral que estamos enfrentando, na ocasião, está certo? Dilma Rousseff depôs a CPI. Nós estamos falando do verbo depor. Sem a crase, disse ele, a frase adquire dois sentidos. Dilma desistiu, destituiu a comissão parlamentar de inquérito ou apenas deu depoimento à comissão. Olha só. Dilma depôs a CPI. Se tirar a crase, vai ter um sentido ambíguo. Ou de destituir, ou de prestar um depoimento. Entenderam? O autor aqui está falando do verbo depor. Está certo? Nesses tempos de crise, nem a operação lava-jato deu bola para a falta de um A. Seria lava-a-jato. O nome da operação. Craseado antes da palavra jato. Então, o certo seria operação lava-a-jato com a crase lá no A. Não custa seguir um sábio conselho. Se alguém tiver dúvida, não use a crase. Nem será preciso perdoá-lo pelo esquecimento. Ninguém vai notar a sua falta. Então, aqui esse texto traz uma crítica usando a questão do verbo depor em relação à fala de um jornalista em relação ao depoimento da ex-presidenta Dilma Rousseff. E também, no caso da operação lava-a-jato, que deveria ser escrita assim. Então, erros da língua portuguesa presentes em situações de grande repercussão nacional. E talvez as pessoas nem tenham percebido. Mas os gramáticos, os linguistas de plantão estão aí para não nos deixar a merced dos erros. Está certo? Revendo a crase. O que é a crase? É a junção de artigo com preposição, que é indicado pelo sinal gráfico, que é chamado de sinal grave. Pode vir expressa em pronomes demonstrativos e relativos. Já vimos isso. Pronomes demonstrativos e relativos. Admitem a crase. A crase obedece regras lógicas da gramática. Então, existe uma gramática normativa que nós temos que estudar por conta da produção textual, a redação, por conta de responder também exercícios que envolvem a crase. Pode ser substituída pela preposição, para a gente poder saber se vai ou não admitir a crase. Pode ser substituída por complemento nominal. É uma regra. É obrigatória sempre que tiver o artigo antecedendo a palavra feminina. Aí nós temos também as exceções. Quando houver locução verbal de tempo, modo e lugar. Locuções verbais de tempo, modo e lugar. Tá bom? Às vezes, é tempo. Deixa eu pensar em modo. Proporção também, a medida aqui tem crase. Certo? Lugar. Expressões adverbiais. Às quartas-feiras, tempo. Estou lembrando aqui. Certo? Ele vai às terças-feiras jogar bola. Então, essas expressões aí, vai lembrando. Tempo, modo e lugar. Tem que ter crase. Tá bom? Bom, hoje, mais uma vez, hoje a gente fez aqui uma aula bem diferente. A gente fez uma reflexão sobre a gramática, sobre a complexidade da gramática, sobre o uso de acento grave, falta dele em situações que repercutem nacionalmente. Adicionalmente, foi citado um texto em relação a ex-presidente, presidenta da República, Dilma Rousseff, e também a operação que repercutiu muito no Brasil, que era a operação Lava Jato, que deveria ser Lava Jato com a crase. Vimos que existiu uma pessoa, um político aí, querendo abolir o uso da crase, da nossa língua, aqui no Brasil, e foi e desistiu dessa ideia por conta dos linguistas, dos gramáticos, que vieram sobre ele. O que nós podemos aprender na aula de hoje, sobretudo com as crônicas, lidas nos comentários, acerca desse assunto? Não dá para correr. Não tem para onde fugirmos. A língua portuguesa é complexa? Sim, ela é complexa. A língua portuguesa exige de nós conhecimento? Sim, exige de nós conhecimento. A aplicabilidade da língua portuguesa vai nos ajudar? Sim, no nosso desenvolvimento, na nossa postura, na nossa oratória, na hora de arrumar um emprego. Mas antes disso acontecer na vida de você, Xuxu, que estuda ainda, a gramática normativa, vai te ajudar a interpretar bem os textos, a compreendê-los melhor, e, fundamentalmente, levar você a escrever bons textos. Então, como eu já disse, usei a expressão não tem para onde correr. Temos que estudar os conceitos, temos que estudar as classes gramaticais, acentos gráficos, uso de verbos, flexão verbal, flexão dos substantivos, dos adjetivos, gênero, número e grau. Contudo, principalmente, o objetivo da aula de hoje é levar você a refletir na importância, no conhecimento, nas atribuições, e, principalmente, na aplicabilidade do uso da crase em textos. Por quê? Se você for atrás do que pensam algumas pessoas, como o Moteiro Lobato, por exemplo, que não acentuava nada, deixa teu texto prejudicado. E, claro, numa redação de vestibular, você pode tirar, perder pontos na hora da sua produção. Por isso que a minha dica é exercite. Seja em texto de WhatsApp, direct, e-mail, e assim você vai aprendendo e construindo melhor o seu conhecimento. Compliquei?